Oi, eu sou a Mariana do Projeto CIMAGE, um projeto socioambiental que cuida da proteção dos oceanos e a gente está aqui na primeira etapa da plataforma para todos do AlmaSurf, chamando a criançada depois do surf para fazer uma coleta de praia com a gente, da sujeira que a galera deixa por aí, que ninguém tiraria daqui, e espalhando, conscientizando, sensibilizando todo mundo pela proteção do ecossistema marido.